E aí, calma, nós conseguimos os 30. E aí, mas eu... E aí, eu cheguei... 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 Foda-se, apareceu-me aquilo na televisão, é que se vai desligar, mano. Deixei de me ver as coisas. E aí, eu tenho 9 segundos, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... E aí, eu cheguei... E aí, eu cheguei... E aí, eu cheguei... E aí, eu tenho que ir ao gajo, não? E aí, eu cheguei... Não, mas vamos tentar fazer os 30. Pô, ele ainda tem um boia de vida, tem calma. Já dá para fazer os 30. Eu acho que é isso, está pensando que eu estou a cuidar de vida. e aí quer dizer não já tá para ser aquela mudou para o outro tipo você votar aqui e aí essa ele tomou a sua somenta E ai opa, soltamos 27 mil pontos Já desapareceu, continua a matar gajo Copa de segredos Não conseguimos gerar, vai ficar mais rápida Foda, eu estou a morrer muito facilmente Não consigo fazer bons danos, mas morro muito facilmente Eu vou atacar 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 Vamos lá, agora temos que estar no ar Temos que te dar Já foi Olha, dá-me um exalti pelo menos Olha, secundário exalti Você Agora Não Outras dores Sim, sim, sim Outras dores Claro, claro Claro, claro Olha, se der só para ir Ou Ou O Verix Porque o que é que falta? Aqui ainda falta mais nada, Pernal Não, tenho que entregar porque eu fiz E tu também deves ter, Rui Eu já fiz também, deixa eu ver Pois Mas eu queria mudar de personagem porque ainda me falta fazer esta missão de matar com o Heavy e com o Hunter. E assim já vinha com o Hunter. Mas o que é que falta fazer aqui? Só falta com o Hunter, mais nada. Sim, só me falta matar com o Hunter. Olha, um capacete a 314. Ui, olhei uma arma para ti a 314. Memo? Sim, sim. E aí, o que saiu ao mar e deviam ter saído de mim. É principal aquela arma? Não, não, é fusel de fusão. Olha, eu ponho um na mil jardas ou ponho um no fuso negro? Fuso negro? É melhor fuso negro, não é? Sim, eu ponho um no fuso negro. O que é fuso negro? É Black Spindle. Hã? Eu ponho numa, ponho noutra. Eu vou pôr na Black Spindle, já. Já fica a 314. Alá Coo! Já ninguém faz o Alá Coo, ou seja? Fazer strikes, mano? Fazer logo para ganhar engramas? O que é que eu te faço? Acho muito bem. Eu ainda só me saí o trecho com engramas hoje. Eu estou para a 7. Os outros têm que trabalhar para ter as coisas ou vai? É assim. Sei a senhora do Trogon ou caralho aquela machine gun. De Underlord. A 324. A 324. Ah, não sei. E aí o meu personagem parece o Freezer. Estás a brincar? Olha, saiu uma abusada. Muitas lutas lhe aguardam. Olha, eu recebi uma recompensa. Não é mal. Eu já tenho abusada. Sei uma 307 só. Não é mal. Tem uma arma. Aprendi muito. Isso é tudo? Acho melhor para você checar se está carregada. Ficarei feliz em ter codificar qualquer coisa que você encontrar na sua jornada. Já posso mandar outra abusada que eu tenho com os porcos. Olha, eu vou só trocar personagens no instante. Se não se importar. Olha se eu morro. Temos que fazer aqui uma coisinha no instante. Então olha, o que é que se ela é? custaa Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 槃 Vosa de pulso. Oi muu. theatreいやjam 328 Sim Olha sim um capacete 316 Elmo da testemunha Deixa-me ver Ei que grandes cornos Que bonita que fica a minha catraia Olha para ai Que linda cornadura que tens Que linda par das chifres Deixa-me ver qual é Olha para ai Estás a brincar Fua esqueci Ah é o da prisão dos anciões do ano 1 Agora é o novo Quem ainda é chifrudo O dos Tekens é esse também E há o do Tekken é este Ei olha está fixe está engraçado Está uma merda Ei mas a armadura nova que saiu para o Para o Tita está linda Esquece Eu estive a ver um vídeo onde A armadura do Tita está espetacular Já disse que a armadura do Tita é das mais bonitas Neste novo DLC As outras nem vale a pena Não vi Só vi o mesmo do Tita O vídeo que eu vi era só sobre o Tita Estava espetacular a armadura E tinha aquela cena de mudar as luzes O gajo meteu tipo com as luzes todas amarelas Que é o espetacular Sim 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 Mas naquela fica o mesmo espetacular A sério O gajo não está tipo com as luzes todas amarelas Deve ficar qualquer uma fixe Depois mete um shader todo preto com as luzes todas vermelhas Pois Pinta O shader todo preto tem que ser do Dead Orbit Sim Olha então Olha então Não saiam aí que eu tenho que ir aí Não saiam aí do posto Que ainda tenho que ir aí Estou a dar joinha outra vez É aí não dá para pôr É aí não consigo entrar no esquadrão que isso está cheio É aí faltam peças de armas É aí Oh Rui quem me deixe cornes por amor de Deus É né Fuuu Já viste Malada O diabo os cornes do diabo é assim Vai mal longe Os cornes do diabo Ah Já viste Fuuu Porra Pum da discórdia Olha ela de cor da rosa Quem me deixe cornes de cor da rosa Olha porra Um escorne de rosa Eita É assim até fica bonito Pá já entrava era pessoal para depois irmos fazer a raid O que afe Afe Que cê Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.